Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Como vocês acabaram de ver aí, eu preparando o café das crianças, eles comeram ovinho, mas já faz tempo que nós tomamos café, eles comeram ovinho, eu comi pão com ovo também, e o Ítalo comer um lanchinho que a gente comprou ontem. E hoje é domingo aqui, esse vlog está sendo gravado no domingo, e agora nós vamos dar uma saídinha, porque eu preciso comprar sabão em pó para lavar algumas coisas, o Luiz precisa comprar uma borracha e uma régua, e depois que nós voltarmos, a gente vai fazer o almoço, hoje eu acho que a gente vai assar uma carninha só para a gente mesmo, e eu vou fazer uma maionese, um arroz, alguma coisa bem simples assim, e vamos passar hoje em casa mesmo, provavelmente, tá? Ah, e eu já queria adiantar a vocês de uma coisa, que talvez nos últimos vídeos o Ítalo e o Luiz apareçam um pouco mais, porque essa semana aqui no Japão é feriado, tá? Então por isso que eles vão estar em casa, aliás, eles não, o Ítalo, né? O Luiz, terça e quarta, tem aula. Oi? O que você quer? Eu quero papai descer. Ah, quer papai descer? Já vai descer. Oi, mamãe! Oi! Eu estava bem filmando lá. Serve, serve esse sim. Quem aguenta isso, gente? Essa coisa é uma linda. Que bonitinho, tá de óculos escuros. Ai, meu Deus, e mamãe! Tirei umas fotos tão bonitinhas dela, vou deixar uma aqui pra vocês verem. Pra quem ainda não sabe, a Liza e o Luiz têm um Instagram. Eu vou deixar aqui também, se vocês quiserem seguir lá. No momento eu estou postando mais fotos da Liza do que do Príncipe, aqui, ó. Porque quase não está tirando fotos do Príncipe, né? Inclusive um fã clube seu pediu fotos sua, a gente tem que tirar pra mandar pra eles. E... Mas da Liza tem bastante. Eu sempre estou postando fotinhas dela lá. Aí entrem lá pra curtir as fotos dessa belezura. Vocês vão ver ela com esse lookinho aí, toda linda. E com o balão de ouro. Depois de... Mas está sobrevivendo. Já está nos últimos suspiros. Nós estamos no home center. Geralmente nesses home center tem de tudo, gente. Tem desde comida, produto de limpeza, decoração pra casa. Tem de tudo. Tem chinela. Aqui no Japão, vocês sabem que o pessoal usa, dentro de casa, usa outro chinelinho, né? Ó, cortinas. Tapete. Tapete eles usam mais no verão. Coisas pra pegar. Ih, agora começa a época dos bichos, ó. Aqueles bichos do Luiz lá. Já no home center eu peguei só um sabão em pó e um amaciante. Na verdade, o que a gente compra pro mês só não deu porque eu tava lavando umas cortinas. Umas cortinas não, as cortinas, né? Aí eu peguei isso aqui pra eu terminar de passar o mês. Pegamos o... Como chamar esse filho? Compasso. Compasso pro Luiz e a régua. Foi só isso. E agora eu vou fazer comida. Ah, não vem. Tão vendo? Aí depois as pessoas ficam perguntando, por que que o Luiz não aparece? Cês tão vendo? Por que que ele não aparece? Porque ele não quer. Simplesmente por isso. Ó lá, ó. Fica se escondendo. E se ele não quer, não quer, né? Eu sou sua menina. Um brinquedo pra você. Se lembra quando me deixa sozinha. Amor. O que eu fiz pra merecer. Se pensa que eu sou sua menina. Não sou. Um brinquedo pra você. Isso é uma criança com sono. É. Miguel, você nem cuida da sua irmã? Oh, mãe. Oh, mãe. Luiz tá dando lição. Homem. 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 Oh, mãe. Adventure. Homem. Acesse as oito em inglês, só por aí, e depois eu sacarei tudo em uma vinheta, eles quizam lá. Eu não coloquei nem o carbono, só bloquei ali na mão. Com solicitação, desigual. Hum, hum, hum. Não, fica aqui perto não, porque isso não se acontece, porque vocês se queimam. Hum, 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 hum. Hum, mas você também tá perto. É outra diferença que eu sei o que eu tô fazendo. Hum, hum, hum. Tá, sabe, tá, 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 tá. Hum, hum. Hum, hum. A gente vai destruir a área. Com a maionese. 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 Com o pessoal deles. Que eles estavam conversando. Né? Eu só filmei um trechinho. Isso daí. E não sei nem se vocês escutaram. E se entenderam. O Italo e o Luiz. Estão tomando banho. Estão aproveitando esse momento. Entre eles. Para conversar. E eu só filmei. Porque as vezes. Vocês falam. Nossa. Parece que o Italo. não fica com o Luiz, ele fica, gente, é num tempo, assim, comparado com a Liza, bem menor, mas fica. O problema, na verdade, ultimamente, tem sido que o Luiz já não quer mais ficar com a gente, né, igual hoje, a gente passou o dia juntos, né, fazendo churrasco, e pra ele não tava totalmente desinteressante, né. Ao primeiro som do convite aqui, do primeiro amiguinho que bateu aqui chamando ele, ele já foi sem pensar duas vezes, sabe. Então, isso é o que tá mais dificultando a nossa convivência com o Luiz. Mas tudo bem, né, não tô reclamando, não, isso aí é a fase, eu sei, a vida dele, eu gosto que ele aproveita mesmo, criança tem que ser criança, e tem que brincar mesmo, tem que aproveitar mesmo, né, passa muito rápido essa fase. Tô com alergia tacada, por isso que eu tô o dia inteiro ruim, assim. Depois que nós voltamos do parquinho, a gente dormiu, a gente, a gente é muita gente, né, a Liza dormiu, o Ítalo cochilou também, e eu fiquei assistindo o filme, comendo brigadeiro. Inclusive, a panela ainda tá aqui, ó. Pois é, eu fiz uma panela de brigadeiro e comi. Tudo bem, né? Aí agora o Ítalo tá tomando banho, a Liza já tomou, só falta eu tomar banho. Mas eu vou secar o cabelinho dela antes, acabei de ver que eu acho que a panela tá ligada. Eu vou secar o cabelinho dela e depois que eu vou ir tomar banho e arrumar essa pia aqui. Gente, vim aqui finalizar o vídeo, e é com essa cara de acabado. Eu tava secando meu cabelo ali, mas começou a fazer muito calor, eu parei. Só que antes, né, de eu finalizar esse vídeo, acabei de ver que tem uma mancha no meu sofá. Eu queria conversar um pouquinho com vocês, sabe, de uma coisa que eu tava pensando. Geralmente, nos vídeos, sabe, tem algum comentário, assim, de que, nossa, que eu sou uma mulher de sorte. Que, nossa, que legal que o Ítalo me ajuda. Nossa, que legal que o Ítalo me ajuda com as crianças. Mas, naquele último vídeo que o Ítalo gravou, né, que ele fez o vlog, eu recebi mais do que o normal, né, comentários como esse. E até por inbox, né. Primeiro, que eu acho que a gente não tem que pensar que a gente é uma mulher de sorte. A gente tem que pensar que somos mulheres merecedoras. Se eu tenho um marido bom, é porque eu também sou uma esposa boa, né. Segundo, que eu não acredito nesse negócio de, nossa, que legal, o seu marido te ajuda. Gente, ele não me ajuda, ele faz a obrigação dele também, né. Os filhos também é dele, eu não fiz filho sozinha. Em nenhum momento, quando eu engravidei, eu falei, olha, a obrigação minha é minha única e exclusiva de cuidar das crianças, tá. O dia que você tiver disponível, você me ajuda. Não, não é assim que funciona. Eu sou mãe, ele é o pai, os dois têm que fazer. Não existe essa de, ai, o pai, ai, que legal, o pai ajuda você a cuidar das crianças. Não, o pai não ajuda, o pai tá fazendo a obrigação de pai, né. Ah, em casa, que legal que ele te ajuda em casa. Ele não tá me ajudando em casa. Ele tá cuidando do que é dele também. A casa também é dele. Então, nada mais justo do que ele também limpar e ajudar e fazer as coisas. Ah, Poliana, mas ele trabalha fora e você fica em casa. Mas eu também fico trabalhando dentro de casa. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Ele traz o dinheiro pra gente comprar o alimento. Não é? Mas, se não tem as minhas mãos pra preparar esse alimento, ninguém come. Não é mesmo? Ou seja, é um trabalho pros dois. Os dois trabalham. E não existe quem trabalha mais ou quem trabalha menos. Os dois trabalhos são importantes, sabe. Tem a mesma importância. A gente, nós, não vamos conseguir comer sem o trabalho dele. E também, da mesma maneira, não vamos conseguir comer sem o meu trabalho. Então, ambos têm que ter, né, valor. Não é porque ele sai todo dia, tem horário pra sair, horário pra chegar aqui. Ele tem que ter mais valor que eu. Tá? Eu queria finalizar o vídeo com essa reflexão, sabe. Pra gente pensar e pra gente começar a mudar um pouco isso, né. De parar de ver o homem como nosso ajudante. O homem não é nosso ajudante. Ele tá fazendo a obrigação dele. Eu não fiz filho sozinha. Essa casa não é só minha. Então, ele só tá fazendo a obrigação dele. E outra coisa que eu queria falar pra vocês, sabe. Principalmente pra você que é novinho aí. Tá no seu primeiro relacionamento. Ou pra quem tá pensando em casar. Eu escutei já muitas vezes o pastor Claudio falando. O padre Fábio, né. Eles sempre falam que a gente tem que saber escolher. Que isso não é feio. Que isso, na verdade, é o essencial. É fundamental. Antes de você ter um relacionamento com uma pessoa. Você tem que saber o que você quer pra sua vida. Né. Eu tô dando o exemplo aqui de homem, tá, gente. De falando como se eu estivesse falando só pra uma mulher. Mas que os homens também interpretem, né. Pro seu lado aí. Por exemplo. Ah, eu não gosto de um homem que fuma. Eu não quero um homem pra mim que ele fuma. Mas eu vou lá, começo a me relacionar com o cara. Ele fuma, só que eu gosto dele. Ele tem outras qualidades. Daí eu penso, ah, mas depois ele pode mudar. Não, gente. Não fique com uma pessoa achando que depois ele vai mudar. Se ele não mudar no começo do relacionamento, não é depois que ele vai mudar. E nem tem que mudar. Porque nós não gostamos também que a pessoa fique nos mudando, né. Por que que a gente tem que mudar o outro? Então, se a pessoa não é aquilo que a gente espera, a gente nem tem que começar um relacionamento. É ali mesmo que já tem que parar, sabe. Ou, por exemplo, se você aceita uma coisa no seu relacionamento e você pensa, vou deixar passar batido, né. Não vou falar nada, não. Vai acontecer de novo, de novo, de novo. Por quê? O outro, ele não é obrigado a saber o que você gosta e o que você não gosta. São duas pessoas diferentes, são dois pensamentos diferentes. Então, é preciso sim toda vez conversar, toda vez falar o que é legal pra mim e o que não é legal pra você. Relacionamento é isso, né. Ai, gente, eu queria muito conversar muito mais sobre relacionamento com vocês. Eu tenho, sei lá, eu penso muito sobre isso, né. Mas, talvez seja um pouco chato ficar falando, igual agora eu falei cinco minutos. Mas, é isso, gente. É pra gente pensar um pouquinho, né. Só fique, né, com aquilo que seja bom pra você. Se não é bom, né, não faz sentido. Inclusive, o pastor Cláudio, ele fala, né, que ele sempre, que ele pensava em ter uma esposa, ele falava que ele não queria ter sogra. Então, quando ele conhecia uma pessoa e ele perguntava, e sua mãe? Ai, minha mãe tá bem. Ele já descartava. Conheceu outra, ai, minha mãe tá bem. Já descartava. Conheceu a mulher, que é a esposa dele hoje. E sua mãe? Ai, não tem minha mãe falecida. Ele, é com essa que eu vou casar. Parece, né, falando, nossa, que forte. Mas, não é, gente. Você tem que escolher. É a pessoa que você vai passar o resto da tua vida. Então, tem que ser bem escolhido. Tem que ser uma pessoa que cumpre com aqueles papéis que você deseja pra você, né. Essas coisas tem que se pensar antes de fazer. Não é depois, não. Não queira mudar a pessoa depois, né. E, sua mãe não ficou noites e noites sem dormir, né. Te tratando como uma princesinha, pra depois uma irmã chegar, né. E te tratar como qualquer uma. Sua mãe não te tratou como um príncipe, passou as suas roupinhas pra você sair engomadinho, pra chegar uma mulher e achar que você pode fazer o que quer com você, entendeu. A gente tem que se dar valor, tem que se amar primeiro, antes de amar qualquer outra pessoa, né. E é isso, gente. Eu falei demais. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri